Com vocês, roupa nova! Foi numa festa gel e Cuba livre E nove trolos que agotou A meia lousa só de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passaram um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu A minha fantasia no mundo era você e eu Vem comigo! Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Foi numa festa de ele em Cuba livre E na vitro no uísque agogou A meia luz do sol de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentir na pele a tua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passaram um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu A minha fantasia no mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Relax de Deus na guitarra Agora eu falo, você se responde Vem comigo Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Lembrar você que um sonho a mais não faz mal Obrigado.